Boa tarde a todos. Estou aqui na minha varanda, observando Goiânia daqui de cima. Aqui está tão quente que eu saí agora e vi assim, só assim, fumaça. Não sei se dá pra observar de longe. Olha. Olha, mas lá na frente, gente, é só fumaça. Olha só. Fumaça, gente. De queimadas. E não sei mais nem o quê. Gente, hoje aqui está quente. Eu não sei quantos graus está. Mas que está quente mesmo. E a gente olha, o tempo está todo cinza, gente. Lá na frente, olha, está vendo aquele verde, é a reserva do botânico. Algumas árvores estão ficando secas, mas ainda tem muitas verdes. Mas tem umas floridas, que é o IP, a flor mais linda, né? Mas o tempo já está deixando todas as... A maioria das árvores, assim, com o ar de seco, né? Então, quando é nesse tempo, aqui em Goiânia, é desse jeito. E eu sei que na maioria de algumas cidades também, né? De alguns estados também. É muito incêndio. Hoje eu não estou vendo, assim, fumaça. Mas ontem eu saí aqui e estava fumaça lá na frente. Quer dizer, incêndio, né? Então, todo cuidado é pouco aqui nessa época. E nas reportagens aqui de hoje, constatou vários incêndios. E é um tempo que a gente precisa cuidar também da nossa saúde, né? Beber muito. Então, está assim. Aqui já são as 5 horas da tarde, mas está quente. Muito quente, gente. Muito quente. Assim, umas 12 horas, não tem quem aguenta. De tanto calor. Esse é um tempo que a gente tem que cuidar bem da gente, né? Como eu falei. Mas, às vezes, eu fico assim triste. Tomara que esse ano não tenha incêndio criminoso ali na reserva do Botânico. Porque no ano passado teve, gente, queimou a maior parte das árvores. Porque estavam muito secas. As árvores estavam secas. E aí queimou. E a cidade de Goiânia, eu acho ela muito linda, gente. Porque ela tem muito verde. Tem vários parques dentro da cidade de Goiânia. A coisa mais linda, maravilhosa. Esse aqui é um deles. E tem vários outros. Tem uma cidade que eu considero uma cidade, assim, né? Verde. Mas as pessoas precisam entender que a gente tem que cuidar da nossa cidade. Então, tá aí, gente, o que eu queria mostrar pra vocês, né? Sobre o clima. Está quente. É cinzento. Mas, Deus cuidará de todos nós. Muito obrigado. E que Deus abençoe nossas vidas. E que Deus abençoe nossas vidas, né? E que Deus abençoe nossas vidas, né? E que Deus abençoe nossas vidas. E que Deus abençoe nossas vidas.